E aí bolerada, o acesso tá aí, pra quem desacreditou É o elenco fabuloso pai, fazendo história É o trem passando por cima jogador Hoje venho agradecer aos guerreiros tricolor Que trouxeram o acesso e em campo deram show Eu me chamo Marcelinho e venho representar Aos guerreiros do acesso tricolor, é nóis que tá O Boeck, o Felipe, o Ligê, o Edmar Bruno Melo e o show amado Leandro Lima A Danielson, o Delamore, vou falar para vocês Aldo Jefferson, o Wesley e o Eliton Reis Rodrigo Manchi e Adalberto, esse aí joga fácil Tem também os dois Mateus, o Jesus e o Inás Eduardo Maqui, Zalep e Gabriel Pereira O Rony batendo falta e pode qualquer barreira O Iago, o Lúcio, o Flávio, o Paulo, o Sérgio e o Jô O Leandro, o Cearense e Vinícius Pacheco O Everton, pra mim, dispensa apresentação É garra, é tricolor, é torcedor do leão E o Vinícius Baiano, o moleque tem talento São os heróis do acesso Tá fechado o nosso elenco Ao Antônio Carlos Agu, sempre iremos lembrar Valeu aí, professor Obrigado desde já Valeu aí, é o elenco fabuloso O Tricolor 2017 Vão ficar na nossa história Valeu Bosco, valeu Galeano Manelzinho, Cláudio Sexta, meu parceiro É nóis que tá Valeu aí, é o elenco fabuloso Vão ficar na nossa história Valeu aí, é o elenco fabuloso Valeu aí, é o elenco fabuloso É nóis que tá É nóis que tá